Bom dia galerinha dos dinos e hoje estamos de volta com o Repaint depois de um tempo só com os unboxings e hoje eu vou repintar o Velociraptor verde que eu fiz um unboxing nesses tempos atrás e é para ele ficar do jeito deste aqui que é o Raptor Tigre do segundo filme esse aqui é o da Legacy Collection que eu também fiz o unboxing e eu quero fazer toda a turma deles, são três no total então é para esse repaint eu usei o primer o amarelo ocre, o dark chocolate, o marrom, o amarelo bebê, o amêndoa, o marfim, tangerina, coral essa aqui está sem nome então, mas é, primeiro essas mais claras para a base depois com as mais escuras para a parte de cima e as listras e os rosas vermelhos para a boca então é isso, espero que vocês gostem e vamos lá vamos lá e aí 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 bom esse é o produto final então essa a minha versão junto com a da mattel algumas comparações por exemplo o rosto né aqui o topo da cabeça do meu eu fiz com as listras de tigre aqui o da matel não tem nada acaba aqui no pescoço e as listras dele não são bem listras né, são mais uma mancha e ela acaba aqui no rabo, ainda tem tudo isso que não tem nada, as mãos são completamente laranjas de uma cor só, as unhas não estão pintadas aqui a perna também não tem nenhum risco e ela é bem clarinha as unhas são muito bonitas dele, mas eles não pintaram as as unhas de dentro que é uma pena aqui o meu eu fiz as listras na perna fiz ela bem mais escura e aqui as as unhas eu não não quis fazer elas bem pintadas assim cheias eu fiz uns arranhadinhos não sei se dá pra ver eu pintei eu pintei aqui dentro eu pintei rabo eu fiz rabo eu fiz até o final é basicamente isso dentro da boca não sei se vai dar pra ver mas ele era todo todo verde só a língua e os dentes eram pintados peço desculpas nesse vídeo que esse dinossauro eu precisei pintar várias partes dele bem pertinho de mim que não dava pra filmar ia ficar meu cabelo na frente e isso foi principalmente pela posição dele pintar aqui nas perna foi e as as unhas dentro da boca principalmente então teve alguns pulinhos mas é isso